A empresa Coldex foi fundada em 1954. Todos os anos, eu ou um dos meus filhos viajo para os Estados Unidos, para a Europa, para a China, buscando tecnologia mais avançada. E com isso, a gente está dando ao mercado uma condição excepcional de fazer o produto em casa e botar no mercado o que tem de mais moderno no mundo. Produto de qualidade, entrega rápida. E com isso, nós conquistamos todo o mercado de componentes para refrigeração e ar-condicionado. Coldextose. Uma marca de tradição, pioneirismo e confiabilidade que retorna com força total. Divisão especializada em ar-condicionado central, a Coldextose investe na produção de fancoils, selfs e chillers. Desenvolvido para atender projetos especiais, salas limpas e climatização hospitalar, os intercambiadores modulares especiais Coldextose atingem a máxima excelência no tratamento de ar. O Schillers TurboTose, que utilizam a tecnologia dos compressores TurboCore, trazem diferenciais como o eixo que levita magneticamente e que dispensa o uso de óleo e garante a maior eficiência energética do mercado, comprovada em nosso laboratório de testes exclusivo. Tropical. Em 1975, quando ainda não haviam fabricantes especializados no Brasil, as indústrias Tose fundaram a Tropical, empresa totalmente voltada para a difusão de ar. A Tropical produz desde grelhas, difusores lineares e helicoidais, até conjuntos de insuflamento pelo piso, salas cirúrgicas com rigoroso controle de qualidade e eficiência. Hoje, com a ampliação de seu parque Fabril e a construção de dois novos galpões, a Tropical ganha mais produtividade e agilidade na entrega e passa a atender, inclusive, clientes das áreas farmacêutica e hospitalar. Tropical difusão de ar, o ar sob controle. Tose aletados. Com experiência adquirida em mais de 50 anos atuando no mercado de serpentinas, a Tose aletado segue produzindo trocadores de calor para água gelada, água quente, vapor e gases refrigerantes. Podem ser fabricados sob encomenda, oferecendo engenharia de suporte e softwares que auxiliam o cliente na elaboração do projeto final, atestando a capacidade e garantindo a eficiência das serpentinas. Praticando preços justos com prazos de entregas excepcionais, a Tose aletados consolidou parcerias com as maiores empresas dos setores de refrigeração e ar-condicionado. Gellyfish Com foco específico em soluções térmicas para aquecimento de água, a Gellyfish atende um mercado exigente e que se preocupa com o meio ambiente. Utilizando diferenciais como o compressor Skrull Copeland e o fluido refrigerante ecologicamente correto, os trocadores de calor Gellyfish garantem economia de 50% em relação a aquecedores de gás e a diesel, podendo atingir temperaturas de até 70 graus centígrados. Painéis e coletores solares são fabricados com alto padrão de qualidade, testados e aprovados pelo Inmetro com selo de classificação A e atendem os padrões europeus de fabricação. Gellyfish Soluções térmicas para aquecimento de água Indústria Astose, 58 anos de tradição. Uma empresa 100% brasileira, inovadora, que acredita no futuro com consciência ambiental. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.